Senhor Jesus, meus irmãos, Felipe vai ajustar ali a qualidade do áudio retorno, amém. Graças a Deus, para esta segunda, segunda-feira, da qual temos nos proposto a estudar os capítulos dois e três do livro do Apocalipse, os quais revelam para nós a mensagem de Jesus à sua igreja, aqui representada em sua totalidade pelas sete igrejas da Ásia. Na semana passada, nós lemos e meditamos um pouco sobre a igreja de Éfeso e nesta noite falaremos sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Já fizemos oficialmente a nossa leitura no texto que iremos explanar, portanto, eu vou tomar um outro texto aqui como base, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27. Mateus, o evangelista, capítulo 16, a partir do versículo 24 até o versículo 27. O Senhor Jesus está deixando claro para os seus discípulos o que é ser igreja, o que é ser um membro da igreja de Jesus, um discípulo, um imitador, é aquele que assume a responsabilidade de levar a sua cruz. Então, aí está. Disse Jesus, então, aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo, o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos, e, então, dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, mais uma vez, reunidos como igreja para aprender mais a Tua Palavra, colocá-la em nossos corações e nos esforçar cada vez mais para praticá-la. Queremos Te louvar com a nossa vida, queremos Te louvar, ó Pai, com tudo aquilo que fazemos, com tudo aquilo que somos. E, por isso, desejamos Te conhecer cada vez mais, para poder Te agradar e Te servir melhor. Nos ajuda, nos inspira nessa noite. Fala não apenas à nossa mente, mas, sobretudo, ao nosso coração. Enche-nos com a Tua Palavra, fortalecendo-nos, edificando-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu começar por explicar a razão pela qual eu li o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27, quando a proposta é falarmos da igreja que estava em Esmirna. Daqui a pouco a gente volta lá para o Apocalipse 2, 8, 9, 10 e 11, que são esses quatro versos que correspondem à mensagem de Jesus àquela igreja. Mas a igreja de Esmirna, como dissemos na semana passada, quando estávamos pontuando dentro do espectro da história da igreja até o encerramento da sua trajetória aqui na terra, sendo cada uma delas a representante de um período da história da igreja na terra. E vimos então que a igreja de Éfeso é a representação perfeita da igreja da era apostólica, que foi do ano que iniciou a sua trajetória, a partir da morte de Cristo, 30, 31, até o final do primeiro século, o ano 100. Ali se encerra a chamada era apostólica, com a morte do último apóstolo, o apóstolo João. E tem-se início, então, a segunda era da igreja. Quando nós estudamos história da igreja, chamamos esta segunda parte de patrística, que é a era dos pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos e se tornaram bispos em várias cidades onde a igreja estava estabelecida e crescendo, especialmente na Ásia Menor, região da Turquia, e também na Europa. Ali as igrejas foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo. Mas aqui a título de realidade da igreja, não apenas no seu aspecto da liderança, mas a realidade que marcava aquele período da história da igreja, do ano 100 até aproximadamente 313, que é esse segundo período, no qual a igreja de Esmirna é a representação, nós dizemos que é o período da igreja perseguida. É o período em que a igreja foi marcada por ininterruptas perseguições, as mais violentas da história, as mais atrozes, boa parte do que citamos aqui na semana passada, que era aplicado pelo Império Romano à igreja, aos seus líderes, aos apóstolos, como vimos, mas também a qualquer seguidor que se declarava cristão, adepto do cristianismo, as grandes atrocidades contra a igreja ocorreram neste período do ano 100 ao ano 313. E a igreja de Esmirna é a igreja que marca esse período, é a igreja perseguida. E aí eu volto ao texto que eu li, quando Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, os irmãos estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo um pouquinho de microfonia, mas acho que é só no meu retorno, não sei se para os irmãos também, para vocês está bom? Então a microfonia, eu acho que é só no meu retorno mesmo, aqui pode diminuir até um pouco, que eu ouço pelos outros. Então o Jesus, no capítulo 16, ele vai juntar os seus discípulos e vai falar sobre o estabelecimento da sua igreja. Aquele episódio em que os discípulos estão com ele reunidos em Cesaréia de Filipe, e ele vai dizer sobre a fundação da sua igreja, ele haveria de estabelecer a sua igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela, logo após Pedro ter declarado que Jesus, quem ele era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então o Senhor, a partir desse momento, começa a dizer aos seus discípulos o que seria necessário acontecer com ele, Jesus, para que a igreja fosse fundada, fosse estabelecida. Ele diz que era necessário ir a Jerusalém, padecer nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro interpela Jesus e tenta dissuadi-lo do caminho da cruz, dizendo a ele, Senhor, que isso não te aconteça. Pedro estava propondo a Jesus, achando que fazia bem, propondo a Jesus um caminho alternativo para que ele não fosse a cruz. Mas Jesus está deixando claro que é impossível fundar a igreja e depois, consequentemente, seria impossível fazer parte da igreja se buscasse evitar o caminho do sofrimento, o caminho da cruz. E é exatamente nesse ponto que ele vai dizer que aqueles que queiram segui-lo, se alguém quiser ir após ele, deverá conscientizar-se o quanto antes que seguir Jesus implica em renúncia constante, renunciar, dizer não. Começa por dizer não a sua velha natureza, suas velhas práticas, seus velhos costumes, seus pecados que outrora escravizavam a sua vida. E prossegue esta renúncia até a própria vida, até que a própria vida seja conduzida em direção à cruz, à crucificação. Para muitos, naquela época, isto foi literal. Para muitos, depois, não houve a necessidade da crucificação literal, morrer por crucificação. Mas sim, como pregava o apóstolo Paulo, a crucificação do eu. Quando dizia ele, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus quis deixar claro que ser igreja significa a crucificação do ego, a crucificação do seu próprio eu, a crucificação da sua própria vontade, das vaidades. E ele, inclusive, ressalta aqui, porque aquele que pensa salvar a sua vida, ou seja, propor para si mesmo um caminho em que esteja o tempo todo se poupando de dificuldades, de adversidades, de maneira que imagine que está salvando a sua vida, protegendo, salvaguardando a sua vida, quem assim age, vai acabar por perder a sua vida. Mas aquele que esteja disposto a perder a sua vida, por amor de Cristo e do Evangelho, este salvará a sua vida. E aí ele conclui, porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e ao final perder a sua alma. É exatamente esta mensagem que caracteriza a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna entendeu o bojo dessa mensagem, o coração, o cerne dessa mensagem. E é o que nós passaremos a ver, como esta mensagem de Jesus, ela foi muito precisamente aplicada na vida da igreja em Esmirna. Então vamos lá ao capítulo 2 do Apocalipse. Já começo aqui trazendo algumas, alguns detalhes, alguns apontamentos interessantes. O primeiro deles, sempre que nós falamos das sete igrejas, nós basicamente temos em mente que das sete, uma é muito boa e existe uma das sete que é muito ruim. Nós sabemos que cada igreja é diferente entre si, mas todos nós concordamos em que uma delas é uma igreja muito boa e outra delas é muito ruim. Quando falo da igreja boa, nós pensamos em Filadélfia. Filadélfia era uma boa igreja, foi uma boa igreja. Quando nós pensamos em uma igreja muito ruim, nós pensamos em Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja muito ruim. Mas Esmirna foi tão boa, e eu arriscaria dizer até melhor em alguns aspectos do que Filadélfia. E começa pelo fato de que tal qual Filadélfia, naquele esquema que eu apresentei na semana passada, que é o modelo das cartas, a apresentação do remetente. Começa por o destinatário, a carta está sendo destinada a quem? A apresentação do remetente, no caso Jesus, falando algo específico sobre si. Aí depois vem alguma crítica, vem alguma instrução, finalmente uma promessa. Mas quando se trata de Esmirna, não há absolutamente nenhuma crítica. Jesus não critica em absolutamente ponto nenhum a igreja de Esmirna. Portanto, ela está inserida entre as igrejas boas. Está dentro do grupo de Filadélfia. E aí, repito, uma opinião pessoal, me arriscaria dizer, talvez até melhor do que Filadélfia em alguns aspectos. Antes de falar também da apresentação de Jesus, mais um detalhe. Esta igreja foi a que recebeu menores informações. Jesus falou pouco. A carta é a menor. E isso não é ruim. Na verdade, isso é bom. Todas as vezes que a carta é muito grande, é porque tem muita coisa para consertar. Quando a carta é pequena, é porque tem pouca coisa para se consertar. Não havia muito. Aliás, não havia nada a consertar. Havia algo a ser mantido em Esmirna. Razão pela qual a carta é muito pequena, muito concisa. Quatro versos apenas. Só a título de comparação. Eu vou lhe dizer uma igreja aqui que era tão complicada quanto Laodiceia. Talvez até mais também, como veremos. Dê uma olhada em Tiatira. Já está no capítulo 2, os últimos versículos. Começa no 18. Olha o tamanho da carta dirigida à igreja de Tiatira. É os versículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Contou aí quantos versículos? 12. Três vezes mais do que a quantidade de versículos dirigida à igreja de Esmirna. Porque a igreja de Tiatira era muito complicada e Jesus precisou falar muito. Então, via de regra, quando Jesus fala pouco, é porque pouca coisa tem a se consertar. Às vezes nós queremos que Jesus fale muito, mas nem sempre o falar muito é bom. Às vezes o falar pouco é sinal de que as coisas vão bem e precisam apenas ser mantidas, continuar como estão. Esse é um detalhe. Um outro detalhe que eu esqueci de falar na semana passada, mas nunca é tarde, que eu quero aqui pontuar também. Jesus não tem sete igrejas. Jesus possui uma igreja. Então, todas as vezes que nos referimos à igreja de forma pluralizada, igrejas, é óbvio que estamos nos referindo a igrejas locais, a igreja de determinada localidade. Mas o Senhor Jesus tem apenas uma igreja, a igreja no seu aspecto invisível, que nós chamamos da igreja no seu aspecto universal. Não a denominação, mas a igreja universal de Cristo, aquela formada por todos os membros lavados e remidos em seu sangue, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esta é a igreja de Jesus. Porém, os membros da igreja de Jesus estão espalhados em diversas igrejas locais, ou seja, em diversas localidades. E aí eu chamo a sua atenção para observar o capítulo 2, o versículo 1, a primeira igreja delas, que é a de Éfeso, falamos semana passada, não a D, até me corrijo, mas a em, está escrito, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. É a igreja de Jesus que está em Éfeso. Ela não é de Éfeso, ela está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está, versículo 8, da igreja que está em Esmirna. No versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. 18, a Tiatira é a única que incorre em um erro gráfico, mas também é a igreja que está em Tiatira. Embora algumas bíblias aí, se você olhar a sua, versículo 18, algumas bíblias vai aparecer igreja de Tiatira. Isto é um erro gráfico. É a igreja em. E todas as demais, do capítulo 3, versículo 1 e as outras, é a igreja que está em. Assim como nós dizemos, nós somos a igreja de Jesus Cristo que está no Alecrim. Em Alecrim, no bairro Alecrim. Então, a igreja de Jesus, ela está espalhada em várias localidades. Ela não pertence àquele lugar. Ela está de passagem por aquele lugar, cumprindo a ordem de Jesus de levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Então, nós não somos daqui. É a igreja que está aqui, mas não é daqui. A igreja é de Jesus. O destino da igreja, o endereço da igreja é o céu. Aqui, ela não passa de mera peregrina e forasteira. Está de passagem, mas com horas contadas. Logo, logo, chegará o momento de voltar para casa. O Senhor Jesus breve a levará. Então, outro detalhe que eu não pontuei na semana passada. A igreja de Jesus é única, mas está espalhada nas localidades. Então, esse ponto também é importante observar. Falando agora especificamente da igreja em Esmirna. A igreja fiel em tempos de perseguição. A igreja fiel em tempos de perseguição. Volto a lembrar. O período mais difícil da história da igreja no quesito perseguição foi o período representado pela igreja que estava em Esmirna. Aliás, um outro ponto também. Os irmãos sabem que essas sete igrejas, a localidade geográfica onde elas estavam situadas no primeiro século, é hoje atual país da Turquia. As sete igrejas estavam localizadas onde hoje é o atual país da Turquia. Se alguém for visitar essas localidades, tiver essa possibilidade, essa condição, e é muito bom, existem algumas caravanas a Israel que fazem a passagem por lá. Nunca estive, não, mas tomei conhecimento. Vão encontrar em seis cidades apenas ruínas, ou alguma cidade muito diferente e com nomes diferentes. A única cidade que manteve-se com o nome basicamente o mesmo da era, enquanto as igrejas lá estavam, é a igreja de Esmirna. O nome, claro, é um pouco diferente por causa do idioma, chama-se Izmir. É a única cidade que ainda está na mesma região, com o nome parecido, ou poderia dizer aqui o mesmo nome, é uma grande cidade, com mais de quatro milhões de habitantes, isso daria todo o estado do Espírito Santo, para que você tenha noção, a cidade de Izmir, uma grande cidade, uma cidade portuária, e já na sua época, já no tempo em que esta carta foi a ela dirigida, já era uma grande cidade para o seu tempo. Uma cidade muito importante, uma cidade notável, uma cidade que disputava com Éfeso como a principal cidade daquela região, uma cidade que se destacava, sobretudo, pela sua irrestrita fidelidade ao imperador romano. A cidade de Izmir, ou Esmirna, na época, para que se tenha ideia, era tida como o berço do paganismo. O que significa isso? Uma cidade que recebia, de braços abertos, adoradores de diversas divindades do panteão, tanto o grego quanto o romano, que adorava divindades da época, tidas como tal, tanto entre os gregos quanto entre os romanos. E a primeira cidade a adotar o culto ao imperador, razão pela qual cresceu e muito na sua pontuação com o império romano. A cidade de Esmirna era a cidade que tinha um templo dedicado ao imperador, mas não apenas ao César, tinha outras divindades, eu anotei algumas aqui, talvez os nomes te sejam aí um pouco familiar, talvez não conheça a profundidade, mas, por exemplo, Sibeli, Apolo, Deus grego da beleza, Zeus, a principal divindade do panteão grego, aquele que era o maioral, tinha o seu templo lá, Afrodite, outras divindades como Asclepso, ali era uma cidade marcada por adoração a vários deuses e, em especial, repito, ao imperador. Havia culto ao imperador. Eles se orgulhavam de se autodeclararem adeptos do culto ao imperador. Estou falando da cidade. Estou falando da cidade de Esmirna, porque nós precisamos entender a realidade do lugar aonde a igreja de Jesus estava estabelecida. Porque cada uma das cartas, ela nos revela que o Senhor Jesus conhecia a realidade da localidade aonde a igreja estava. Conhecia as dificuldades, as lutas, interpéries e, por isso, era capaz, como é capaz, de fazer uma avaliação precisa de tudo o que a igreja estava vivenciando. Então, a igreja em Esmirna era uma igreja que estava estabelecida em uma localidade de paganismo, de idolatria, de culto a vários deuses, recebia de braços abertos quem adorava várias divindades e se orgulhava, se ufanava de ter um templo dedicado ao Deus César, ao imperador romano. Assim o tinha como tal. Como é que Jesus se apresenta, portanto, a esta igreja? A esta igreja, Jesus se apresenta da seguinte maneira. Versículo 8. Isto diz o primeiro e o último. Esta expressão primeiro e último isto dá a denotação de eternidade. Primeiro e último. É o mesmo que dizer o eterno, o Criador, o que era antes de todas as coisas. E, ainda que todas as coisas vierem a ter um fim, Ele continuará sendo. Ele é eterno. Estava no princípio. Estará por toda a eternidade. Porque é que Jesus está se revelando à igreja de Esmirna como o primeiro e último, como o eterno. Isto é importante observar, irmãos. Está chamando a atenção da igreja para o fato de que Ele é eterno. E fazendo com que a igreja tenha os seus olhos fitados na eternidade. Vocês vão entender isso muito claramente. Porque Jesus passou um período de 33 anos e meio peregrinando nesta terra. E o período de peregrinação de Jesus aqui nesta terra, uma parte significativa foi caracterizado por muita perseguição e sofrimento. mas Ele está dizendo eu sou o primeiro e último. Isto foi uma vírgula na minha história. Isto foi um momento, uma passagem. Mas eu sou o eterno. Então, não fique focado no que é temporal. Continue marchando focado no que é eterno. Ele está falando para uma igreja que enfrenta perseguição, mas está dizendo isto passa. Isto tem hora marcada para começar e tem hora marcada para terminar. Mas vocês servem um Deus que é o primeiro e é o último, é eterno. E logo tirará cada um de vocês da história temporal e os colocará na eternidade também. Continue focado no que é eterno. É por isso que eu disse que a igreja entendeu bem aquela mensagem de Jesus aos seus discípulos. Do que adianta ganhar o mundo e perder a eternidade, a alma, perder a eternidade? Do que adianta ser bem-aventurado aqui se você abre mão da eternidade? É aquela palavra dita por Billy Graham. É, a vida é curta, a eternidade é longa. As pessoas dizem assim, a vida é curta, vamos aproveitá-la ao máximo. Mas a pessoa não deve focar no a vida é curta. Ela deve focar no a eternidade é longa. Será que vale a pena aproveitar muito, de qualquer forma, irresponsavelmente, a vida que é curta e depois ter que pagar a eternidade longa por ter aproveitado de uma vida curta? Ou seria melhor enfrentar sofrimentos numa vida curta para desfrutar de uma eternidade que é longa? Jesus está dizendo, foco na eternidade. Do que vale ganhar o mundo e perder a eternidade? Do que vale estar bem aqui num período passageiro, abrindo mão da eternidade? Jesus abriu mão temporariamente de estar lá na eternidade, entrou na história humana e nesse período ele enfrentou sofrimento, mas ele sai do sofrimento vitorioso, retorna à eternidade. Ele está dizendo para a igreja, o sofrimento de vocês é passageiro, fiquem com os olhos fitados na eternidade. o primeiro e o último. Fui morto, mas estou vivo. Eu disse isso semana passada, não é? Ele está falando isso para a igreja que está em uma cidade, que adora a várias divindades, que adora a pseudo-divindades. claro, irmão, quando eu digo isso aqui apenas a nível da cultura da época. Não são deuses, pseudo, falsos, que eram tidos como tais por gregos e romanos daquela época e eram abraçados em Esmirna. O próprio imperador era abraçado como uma divindade, embora morresse, passasse, o trono dele ficava vago, outra sumia, morria, ficava vago, outra sumia. e algumas vezes até em rebeliões internas, em disputas internas entre próprios aspirantes ao cargo de imperador, às vezes até em algumas ciladas perpetradas por generais que queriam ocupar o trono e matavam o imperador, ocupavam o seu lugar e assim se fazia como divino, mas era marcado por morte e depois outra sumia o lugar. E muitas religiões até hoje servem a deuses ou têm como ídolos pessoas que estiveram vivas mas estão mortas. Porém, Jesus é aquele que vem na contramão. Repito, Ele é o único que pode dizer eu estive morto mas estou vivo para todos sempre. Amém. Amém. O sofrimento, Ele está dizendo, é passageiro. e até a morte. A morte é a porta que dá fim ao sofrimento e acesso à eternidade. A morte é o último estágio nesse caminho de sofrimento que nos conduz à próxima etapa que é a eternidade. Depois da morte não acaba tudo. Para a igreja depois da morte tudo começa. Começa depois da morte. Jesus está dizendo eu sou o eterno primeiro e último eu estive morto mas revivi. E aí como disse a Éfeso e Ele diz a todas as igrejas eu sei as tuas obras e eu falei na semana passada o que essa expressão causa em nós quando Jesus afirma conhecer as nossas obras e não apenas o que fazemos mas por que fazemos. Ou seja a motivação com o que fazemos. Ele está dizendo para essa igreja eu conheço as tuas obras veja quais são tribulação pobreza está aí eu sei as tuas obras tribulação pobreza mas tu és rico eu sei continua Ele acerca da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mas na verdade são a sinagoga de satanás a igreja o templo em que se reúne para adorar a satanás aquela cidade era marcada por vários templos e na verdade quando se adora a outros deuses está se adorando na verdade a satanás qualquer tipo de idolatria é uma forma implícita de culto a demônios qualquer tipo de culto a seja lá o que for coisa ou pessoa que não seja o nosso Deus único digno e merecedor de adoração é uma forma implícita de culto a demônios e assim Jesus diz acerca daquela igreja Ele diz eu conheço a realidade do seu sofrimento da tribulação da pobreza quando Jesus fala da tribulação Ele está se referindo a aflição sofrimento perseguição irmãos o nível de perseguição que aquela igreja enfrentava eu vou mostrar a vocês aqui era em todas as áreas a gente está começando falei semana passada dada as devidas proporções salvaguardadas as devidas proporções não tem como comparar a igreja do século 21 especialmente aqui no Brasil as perseguições que enfrentamos embora não queira dizer que não haja perseguição contra a igreja há sim uma cristofobia não é como chamam há sim uma tentativa cada vez mais veemente de taxar os cristãos de como é que eles chamam lá de discurso de ódio intolerantes tudo eles querem escantear os cristãos desqualificar moralmente há essa perseguição sim mas aquela igreja na cidade de Esmirna sofria perseguição em todos os aspectos por exemplo porque é que Jesus disse que sabia que aquela igreja era pobre a pobreza daquela igreja era também o reflexo da perseguição aquela igreja era perseguida comercialmente economicamente como assim se alguém se declarasse cristão a gente tratasse de forma hipotética para entender dentro da nossa realidade duas pessoas aspirando uma vaga de emprego aquela que se disse cristão não teria o direito a vaga a vaga seria para o outro é adorador de quem? de César é adorador de quem? de Apolo é adorador de quem? de Zeus é adorador de Afrodite você cristão já estava excluído as pessoas não compravam em comércios sabidamente pertencentes a cristãos havia boicote declarado na cidade contra os cristãos havia perseguição estou falando na área na esfera social hoje irmãos existe até ainda que vamos lá não seja muito bem aplicável em alguns casos mas existem leis que protejam contra esse tipo de atitude de discriminação religiosa embora a gente saiba que existe em algum ou outro lugar mas existem leis existem possibilidades de processo quando há esta realidade não acontecia isso lá em Esmirna na verdade era um boicote que começava do Estado opa será que era só lá era um boicote estatal o Estado sentenciava a morte quem se declarava cristão começava com a perseguição do Estado tinha a perseguição física muitos deles eram levados a prisão sofriam todo tipo de tortura havia perseguição religiosa infiltrados na igreja falsos judeus que na verdade não eram para saber quem era cristão e depois denunciá-los para que eles fossem presos e mortos a perseguição econômica como já disse a perseguição diabólica que é a fonte de todas as perseguições aquela igreja vivia num ambiente de perseguição em todos os aspectos repito na área econômica na área social na área religiosa na área espiritual na área estatal e apesar de tudo isso aquela igreja era fiel aquela igreja era fiel o tempo todo sendo pressionada a deixar de ser fiel mas aquela igreja era fiel Jesus diz eu sei que tu és pobre eu sei da tua pobreza eu sei o que levou você a ser pobre eu sei porque que você sofre privações é por causa da sua fé até que ponto você está disposto a sofrer privações por causa da sua fé até que ponto você está disposto a perder o emprego por declarar a sua fé a perder clientes por causa da sua fé a perder seguidores na rede social por causa da sua fé a perder amigos por causa da sua fé Jesus disse que se você não estiver disposto a perder até o pai a mãe e o filho você não é digno dele essa igreja entendeu a mensagem de Jesus estava disposta a perder tudo mas não abrir a mão da sua fé você percebe como é totalmente contraditório muitas das mensagens da atualidade fundamentadas na famigerada teologia da prosperidade que diz que servir a Jesus é ganhar é enriquecer servir a Jesus é prosperar servir a Jesus é ser cabeça não cauda servir a Jesus é ter a multiplicação dos seus bens servir a Jesus é sempre passar nos concursos públicos nas melhores posições ter os melhores cargos servir a Jesus significa ser um vencedor aqui na terra rico aqui na terra quando esta igreja por servir a Jesus perdeu tudo perdeu tudo por servir a Jesus se tornou pobre pelo fato de ter declarado Jesus como o único suficiente salvador tudo isso poderia ser resolvido as questões financeiras daquela igreja se apenas eles decidissem se curvar ao César reconhecendo como divino ou a outra divindade não tinha problema estaria inserido na sociedade seria bem que isto as portas se abririam teriam acesso a boa educação teriam acesso a saúde teriam acesso a tudo que o Estado poderia fornecer mas o fato de ter declarado Jesus como Senhor fechou todas as portas isolou aquela igreja transformou ela em perseguida escanteada e os que eram encontrados eram mortos nas arenas eram mortos no Coliseu aliás ali em Esmirna tinha e tem até hoje um grande estádio que já era naquela época usado para a prática de esportes olímpicos e já se fazia dentro daquele estádio a morte atroz de cristãos para servir de testemunho a qualquer outro que quisesse se tornar cristãos mas eles eram fiéis até o fim e aí a pergunta que deve ficar para mim para você até onde eu estou disposto a perder para continuar mantendo a minha comunhão intacta com Jesus até onde eu estou disposto a sofrer para manter a minha intimidade intacta com Jesus Jesus está dizendo a esta igreja eu sei eu conheço eu sei da tribulação que você enfrenta eu sei da pobreza que vocês estão enfrentando embora espiritualmente vocês são ricos eu sei da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são aqui é o chamado infiltrados se diziam mas não eram na verdade para perseguir denunciar e poder entregá-los às autoridades a fim de que fossem assim mortos Jesus diz eu sei mas apesar de saber de tudo isso ele diz no versículo 10 nada temas olha que interessante nada temas das coisas que as de puxa eu estou falando já de um monte de sofrimento Jesus está dizendo fica tranquilo não temo que vocês vão sofrer mas a gente não já está sofrendo mas não temo que vocês ainda vão sofrer ainda haverá muito sofrimento e ele diz assim eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão poxa Jesus sabia que havia um plano de satanás para lançar alguns deles na prisão e não interviu não impediu poxa fiquei chateado com Jesus magoadinho e aí a turma do mimimi como é que faz numa hora dessa Jesus chegar e dizer olha eu vim aqui para dizer o diabo vai pegar alguns de vocês vai lançar na prisão o senhor sabe disso não vai fazer nada ainda me informa e aí continuava fiel porque a gente gosta de ouvir o eu sou contigo vou te dar vitória olha a bênção pega a chave o anjo chegou vou mudar sua história quem te viu embaixo vai te ver em cima ou ceder aí entra nesse avião tira esse passaporte olha a multidão aí chega para essa igreja e diz assim fica tranquila apesar de todo sofrimento vai piorar na verdade Jesus sabe com quem ele pode dizer isso sabe com quem ele pode dizer isso ele conhecia o nível de fidelidade daquela igreja e sabia que estava disposta a ir um pouco mais se necessário até a morte como de fato foram até a morte mas não negaram a Jesus nós temos muitos que seguem a Jesus porque estão na expectativa de ganhar nessa terra alguma coisa de algum benefício de algum retorno de algum resultado e se nessa noite Jesus se materializasse aqui não é necessário ele diz pela sua palavra mas nós tapamos o ouvido para o que a palavra diz existe promessa de sofrimento perseguição tribulação mas a gente tapa os ouvidos para o que a palavra diz então imaginemos que ele se materializasse e dissesse a partir dessa semana as coisas no Brasil serão piores do que foi na igreja em Esmirna continuem fiéis porque a coroa da vida é de vocês quantos continuariam ele sabe para quem ele pode revelar essas coisas o nível de entrega de fidelidade de comunhão a igreja diz Mirna e aí irmãos e eu não digo isso aqui por favor irmãos eu digo eu falo isso sempre com muita transparência e quero que vocês entendam isso não como falsa hipocrisia mas realidade o que eu fico falando aqui é aquilo que Deus ministra a mim como diz assim me tratando me lapidando não estou aqui passando o recibo de santo querendo ensinar vocês a ser crente senta aí aprende comigo como é que é ser crente nada disso eu estou falando dos desafios que eu tu nós vós a gente enfrenta a nossa geração a igreja do século 21 eu estou dentro dessa realidade eu enfrento os mesmos dilemas o que me diferencia de alguns aqui é o nome que vem escrito na credencial de um está escrito pastor do outro evangelista do outro membro mas estamos lutando as mesmas lutas desejando ir para o mesmo céu cada um com seus desafios em hipótese alguma estou querendo aqui passar imagem de super santo ensinando a não santos como ser como eu o santo nada disso longe disso na verdade longe disso mas o que eu quero dizer é o seguinte a gente percebe de fato a maturidade espiritual de alguém depois que a gente vê como ela enfrenta os sofrimentos a maturidade espiritual você vê como a pessoa enfrenta o sofrimento qual é a postura dela em tempos difíceis provado no fogo passando pela depuração do fogo dando glória a Deus às vezes com uma certa necessidade passando dificuldade dando glória a Deus há tempo desempregado sem saber o que fazer para pagar o aluguel para manter filho e etc dando glória a Deus e a maioria não faz a mínima ideia do que ela está enfrentando e ela não fala para ninguém só fala para Deus a maturidade espiritual é como a pessoa enfrenta as adversidades as lutas as dificuldades os reveses da vida e se isso abala a fé dela você sabe que tem gente que passou a mínima luta desaparece o pastor tem que o que foi é não o irmão lá falou um negocinho lá ah me fiquei chateado pastor fiquei chateado é irmão por isso você tem três meses que não vem para a igreja por causa disso é tá bom irmão vamos lá eu vou pedir o irmão para para falar com a senhora com você de pedir perdão ainda vem assim tudo é é a gente é essa geração a gente qualquer coisa é motivo para nos afastar de Jesus na verdade a gente já está longe a gente já serve ele bem de longe aí qualquer coisa a gente já transforma em motivo a gente quer poder ter a razão ah por que é por causa disso por causa daquilo por causa daquilo outro essa igreja que era fiel em um lugar que ninguém adorava a Jesus ela adorava a Jesus todo mundo adorava vários deuses ela não adorava nenhum desses deuses ah é você não vai adorar esses deuses não tem comércio não compre no seu comércio não compre está desempregado não te dou emprego não dê vou te denunciar para o estado que denuncie o estado te pegando vai te matar que mate mas eu não adoro a outro deus eu entreguei a minha vida a Jesus falando é bonito né irmão mas imagina vivendo e segundo a história muitos deles irmãos a perseguição psicológica emocional a pressão do governo naquela época hoje não tem isso graças a Deus mas a perseguição daquela época em alguns casos fazia com que os pais primeiro tivessem que presenciar a morte truculenta dos filhos e aí a insistência vai continuar mantendo a sua fé matava o filho diante dele de forma atroz o outro e o pai dizendo filho fica firme daqui a pouco nós estaremos juntos do outro lado mantenha-se firme o sofrimento é passageiro o sofrimento tem hora para começar e tem hora para terminar mas a eternidade nos aguarda fica firme a igreja de Esmirna era caracterizada por essa fidelidade em época de perseguição por isso que Jesus não repreende essa igreja nenhum membro é censurado Jesus não vê razões para repreender a sua igreja em Esmirna não há repreensão há esta palavra que eu volto a ela Jesus está informando não temas não tenham medo não desanimem continuem firme apesar do que vocês ainda hão de padecer Satanás ou o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias muitos comentaristas estudiosos escatologistas em geral independente até da vertente quando se trata de pré-tribulacionista mesmo enfim essas questões mais complexas mas muitos deles convergem em um ponto em comum quando se trata desses dez dias acreditam tratar-se de dez períodos de dez imperadores que foram os piores desse período do ano cem até aproximadamente trezentos e três imperadores que perseguiam a igreja mesmo de forma feroz então esses dez dias na verdade não eram literalmente dez dias mas foi aproximadamente duzentos anos imperadores sucedendo-se um ao outro sendo cada um pior do que o anterior querendo promover um nível de perseguição mais veemente que o interior não tinha feito imaginava assim o interior o anterior aplicou esse tipo de punição e não conseguiu exterminar o cristianismo não então eu vou perseguir mais e não exterminava o cristianismo crescia o outro vinha perseguindo ainda mais e não exterminava o cristianismo crescia daí a razão daquela letra da canção que nós sempre cantamos nós somos a semente do sangue porque a medida que caía nas arenas a medida que caía nas ruas a medida que caía em vários lugares onde eram mortos de forma truculenta o sangue deles na areia fazia com que germinasse uma quantidade muito maior de cristãos as pessoas olhavam e queriam descobrir a razão da fé daqueles que não retrocediam não recuavam olhavam e tinham a seguinte inspiração vale a pena viver por algo que nós estejamos dispostos a entregar a nossa vida aqueles que tinham vidas vãs vidas vazias olhavam para aqueles cristãos morrendo daquela forma mas apesar da truculência com a qual morria olhavam no seu rosto via um semblante sereno canção de adoração a Deus nos lábios e esperança diante da espada diante da tocha de fogo diante da cruz um olhar de esperança as pessoas viam aquilo e diziam eu quero também servir a este Deus que este está morrendo por causa dele porque é que Deus permite sofrimento ao seu povo muitas vezes o sofrimento aplicado ao povo de Deus é inspiração para a conversão de outros e no final das contas se é verdade que a nossa vida toda a nossa vida é para a glória de Deus você deve procurar como Deus pode ser glorificado através do seu sofrimento ao invés de você orar pedindo a Deus para te tirar que é o mais normal é o mais natural de qualquer um de nós é pedir a Deus que tire-nos do sofrimento mas que nós tenhamos a maturidade espiritual que tiveram aqueles três jovens adolescentes entrando na juventude Ananias, Misael e Azarias diante da pressão do imperador diante da pressão de Nabucodonosor com a estátua colocada a fornalha acesa e aqui eu me recordo do que disse o comentarista da lição que estamos estudando nesse trimestre ele disse desse episódio dos três jovens na fornalha quando três resolveram não se dobrar e eles são o representante da igreja fiel em tempos de apostasia porque irmãos pense comigo só tinham eles três de judeus ali na Babilônia onde estavam os outros diante de uma igreja que se curva existe uma igreja que não se curva nós vivemos um tempo de uma igreja curvada a tudo que estão aí apresentando a todo tipo de invencionícia todo tipo de facilidade mas existe uma igreja que não se curva em um período marcado por igrejas que se curvam apostasia frieza igreja casada com o governo com o império na época igrejas pervertidas igrejas abandonando a santidade vivendo como o mundo na desculpa de ganhar o mundo mas como vai ganhar o mundo pregando para o mundo o que o mundo faz não há necessidade de conversão para o mundo se vai para a igreja e vai continuar vivendo como vivem se a mensagem do evangelho é arrependimento e eles pregam a outra mensagem mundana mas existe uma igreja que não se curva como aqueles três jovens e sabe o que acontece quando se levanta uma igreja em um cenário em que a igreja está se curvando aquele que está aplicando a perseguição diz tem então alguns que não se curvam sim tem três que não se curvam em um cenário onde todos se curvaram ele diz assim então eu sei o que eu vou fazer para eles se curvarem e o que? acende a fornalha e aquece sete vezes mais perseguição aumentando é o que Jesus está dizendo vocês estão fiéis então se preparem porque quando a fidelidade em meio a um contexto de infidelidade a perseguição aumenta ainda mais a fornalha aquecida ainda mais e onde está a maturidade espiritual aqueles jovens questionados diante de uma fornalha sete vezes mais aquecida e aí vocês acham que por acaso o Deus de vocês pode livrá-lo da fornalha? aqueles três jovens Ananias, Misael e Azarias declararam a sua fé o nosso Deus ele pode mas a questão não é se ele pode ou não pode a questão é se ele quer a questão é se ele quer isso é a maturidade espiritual ele está dizendo assim a minha vida não é para provar o que Deus pode a minha vida é para experimentar o que Deus quer não é ficar debaixo do que Deus pode eu sei que ele pode mas eu quero saber o que ele quer se ele ele pode me livrar pode ou não pode livrar irmão? agora será que ele quer? é onde os jovens estão dizendo Nabucodonosor é o seguinte o nosso Deus pode ele pode agora se ele quiser como ele pode se ele quiser ele nos livrará mas mesmo podendo se ele não quiser nós vamos morrer aí satisfeitos sabendo que estamos no centro da vontade dele o que nós não queremos é sair do centro da vontade de Deus para nós o mais importante é a soberania a nossa vida é para glorificar a Deus não é para experimentar o que ele pode é para viver o centro da vontade dele para que ele seja glorificado é buscar e entender como Deus pode ser glorificado através do meu sofrimento alguém precisa ver Deus através do meu sofrimento alguém precisa ver Deus em meio a minha perseguição alguém precisa ver Deus em meio a minha fidelidade alguém precisa dizer ainda hoje você é diferente todo mundo faz e você não faz e hoje em dia irmãos argumentam até assim mas o fulano também é crente ele faz aquele outro também é crente e faz por que você? não, mas eu não tenho nada a ver com a forma como ele é crente eu não tenho nada a ver com a forma como ele não, meu negócio é viver no centro da vontade de Deus se para ele está bom viver daquela maneira hora ou outra dar uma curvadinha hora ou outra se dobrar é problema dele com Deus o meu negócio não é servir igual a ele o meu negócio é servir igual a Cristo é ser fiel até o fim hoje é complicado porque antes a gente ouvia, né você é diferente do mundo hoje questiona mas você é diferente até daquele outro crente ali, daquele outro crente ali, daquele outro crente lá voltamos aqui para a conclusão ser fiel até quando? e dar-te-ei a coroa da vida uma igreja que já vinha de tanto tempo de fidelidade a recomendação que houve de Jesus não é para mudar é para continuar não houve críticas e a instrução não é uma mudança de rota é uma continuidade na rota estão no caminho certo as coisas vão apertar mais continuem no mesmo caminho mesmo as coisas apertando mais porque o diabo vai lançar alguns de vós na prisão e vai tentá-los por um período de dez dias na verdade como disse é um período de dez imperadores duzentos anos Jesus está dizendo continue mantendo essa mesma fidelidade até o fim porque lá no fim vocês vão ser galardoados com a coroa da vida é a mesma mensagem que ele entrega em Mateus dezesseis como eu disse pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma ou que dará o homem recompensa da sua alma aí então ele diz porque o filho do homem virá na sua glória ou na glória de seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras a hora da recompensa não é aqui não é agora aqui e agora é para ser fiel até o fim até a morte naquele grande dia será o dia de receber a recompensa quando o céu se abrir e a trombeta tocar e a igreja levada pelo Espírito Santo ao encontro de Jesus então se estabelecer o tribunal de Cristo que não é um tribunal para condenação é um tribunal de julgamento de obras para conferir galardões nesse dia então receberemos a recompensa e a primeira e mais importante a mais preciosa de todos ele está dizendo quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz à igreja ao que vencer não receberá o dano da segunda morte quem é infiel ele está dizendo lá em Esmirna quem é infiel em Esmirna que não serve a Jesus mas adora aquelas outras divindades estão postergando postergando a primeira morte a morte física não vão ser sacrificados não vão ser perseguidos até a morte estão postergando o juízo da morte natural terreno num momento ou outro vai ter que enfrentá-la mas pela sua infidelidade conseguem retardar mas eles vão ter que enfrentar a segunda morte que é a separação eterna de Deus se vocês forem fiéis e corajosos para enfrentar a primeira morte por amor ao evangelho não terão que enfrentar a segunda morte que é a morte eterna então a questão toda é essa o temporal e o eterno o temporal e o eterno é aquele salmo que diz que o choro pode condicional pode até durar uma noite mas a alegria ela é certeza ela vem pela manhã o amanhecer é esse novo tempo é esse novo dia é a nova etapa para a igreja o choro a nossa dor a nossa luta a nossa dificuldade pode durar uma noite é o período que a igreja está passando por essa terra é esse período das trevas é o período da noite da escuridão o império dos homens perseguindo a igreja e aí é muito choro mesmo é muita dificuldade mas fique tranquila logo logo o sol da justiça vai brilhar amanhã vai raiar um novo dia vai chegar o tempo de alegria que não mais terá fim então aguenta o sofrimento durante esta noite para viver um eterno dia na presença dele igreja sejamos fiéis porque vale a pena ser fiel não vou aqui abusar do tempo também mas eu vou recomendar que os irmãos pesquisem sobre um dos maiores líderes da igreja de Esmirna seu testemunho é muito conhecido você encontra facilmente aí no google no youtube até alguns vídeos mostrando a realidade estou me referindo a policarpo se você quiser anotar o bispo de Esmirna policarpo não vou falar muito não mas foi alguém que foi levado também para sofrer uma morte truculenta ele era o líder da igreja havia sido discípulo de joão e era o bispo de Esmirna o responsável pela igreja e por toda a localidade com 86 anos de idade ele é aprisionado e eu convido vocês a pesquisarem sobre isso não vou falar aqui para que vocês possam dar uma pesquisada também sobre o martírio de policarpo eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais a sua fé ver o que aquele homem disse diante da morte demonstrando a sua fidelidade como o texto diz até a morte e com certeza a coroa da vida está reservada para ele que sigamos o mesmo exemplo da mesma fidelidade para nos encontrar com os homens fiéis naquele dia e não ficarmos para trás com a igreja apóstata que decidiu se curvar que Deus nos abençoe numa próxima segunda perdão numa próxima segunda que não será a que vem próxima segunda será a ceia mas numa próxima segunda a marcar falaremos sobre Pérgamo a igreja que não aguentou o sofrimento e a perseguição decidiu se casar com o império a noiva de Cristo que deixou de lado o seu noivo e decidiu se casar com o império formando assim então a igreja e o Estado a igreja que conhecemos igreja de Roma nasce aqui representada pela igreja de Pérgamo o assunto da nossa próxima do nosso próximo encontro o grupo tem um hino aí já está dedilhando aí se tiver um hino vamos adorar a Deus e na sequência a palavra está com o nosso pastor para dar os anúncios e encerramento ao trabalho ministério de louvor tendo um hino para adorar a Deus junto com a igreja vamos adorar a igreja de Pérgamo nesse louvor nós vamos colher as ofertas e daqui a poucos minutos estaremos encerrando sempre vou lembrar da coragem do amor da firmeza e vontade da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo de Pedro e João enfrentaram a fúria de Roma mas nunca negaram sua fé de cristão é um exemplo é um exemplo pra mim verdadeira lição eu queria ver eu queria ver a procura dos santos em plena arena enfrentando os leões quanto mais quanto mais a fogueira queimava mais se ouvia os rumores dos nossos irmãos sobre o sangue estompavam nas ruas chegavam no céu com a vitória das mãos é um exemplo pra mim verdadeira lição ó meu Deus reaviva com a igreja de novo faz a chama a remexe todo como foram os primeiros cristãos oh meu Deus reaviva com a igreja de novo faz a chama a arder deste povo conversando em meu coração eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões quanto mais a fogueira queimava mas se ouvia os rumores dos nossos irmãos sobre o sangue que tomavam nas ruas chegavam no céu com a vitória nas mãos eu recebo pra mim verdadeira lição verdadeira lição oh meu Deus reaviva reaviva com a igreja de novo faz a chama a arder deste povo como como foram os primeiros cristãos oh meu Deus reaviva a tua igreja de novo faz a chama até neste povo começando em meu coração oh meu Deus reaviva reaviva a tua igreja de novo faz a chama a dele este povo começando em meu coração a tua igreja Legenda Adriana Zanotto